Casa do Papel Corporativo Casa do Papel indica Organize e personalize com a rotuladora PTM95BK da Brother Mais de mil combinações diferentes Nove estilos de texto Impressão de uma ou duas linhas 210 símbolos para personalizar Display LCD fácil de visualizar Fita inicial de 4 metros inclusa Alimentação do dispositivo 4 pilhas AAA ou adaptador AD24A não incluso Rotuladora PT-M95BK Elegância e modernidade na sua organização Casa do Papel Corporativo Escolha por onde comprar Lojas, fones, watches e o site Oischen